Música Ibama admite falha na fiscalização da Piracema em Cruzeiro do Sul. Ontem a nossa equipe de reportagem mostrou o descarte de peixes durante a comercialização as margens do Rio Juruá e a revolta da população diante do desperdício. Hoje a superintendência do Ibama se pronunciou sobre o assunto e disse que a fiscalização agora será executada pelo IMAC. A fartura de peixes durante a Piracema do Rio Juruá também trouxe o desperdício do alimento e um alerta sobre a falta de fiscalização ambiental em Cruzeiro do Sul. Diante da abundância de peixes, muitas espécies foram entregues aos urubus, enquanto a comercialização borbulhava as margens do Rio Juruá. As imagens da TV Gazeta chegaram ao conhecimento da superintendência do Ibama, que admite falha na fiscalização da pesca predatória. O período da Piracema trófica, quando os peixes sobem pelo leito do rio à procura de alimento, acontece durante a vazante dos rios. O Ibama, a pedido da colônia de pescadores de Cruzeiro do Sul, havia proibido a pesca no perímetro urbano em 2009, justamente para inibir a pesca predatória. Mas o escritório do órgão ambiental está fechado há mais de um ano no município. No local, hoje funciona o Instituto Chico Mendes. Segundo o superintendente do Ibama, houve uma conversação com outras instituições e a fiscalização ambiental em Cruzeiro do Sul, por enquanto, deve ficar a cargo do IMAC e da Secretaria de Meio Ambiente do município. A parte da gestão dos recursos pesqueiros, as regras, as normas, ainda o Ibama tem a competência junto com o Ministério da Pesca. E isso é uma das práticas que estão sendo descumpridas lá, né? A questão das normas de pesca e, por isso, está sendo chamada de predatória. Segundo informações do IMAC, uma nova Piracema deve passar por Cruzeiro do Sul no próximo final de semana. Os cardumes estariam em território amazonense, subindo pelo rio Juruá. Desta vez, a fiscalização promete que vai atuar de forma incisiva contra a pesca predatória.